Olá, até 2014 vão ser criados 20 núcleos de pesquisa em universidades públicas para descobrir novas tecnologias que melhorem a vida das pessoas com deficiência. A ação faz parte do Programa Nacional de Tecnologia Assistiva, criado pelo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com o Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, Eliezer Pacheco. Tudo bem, secretário? Um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Muito bem, prazer em meu. Secretário, são quatro núcleos em funcionamento. E vocês pretendem chegar a 20, né? Como é que essas estruturas funcionam na prática? Na verdade, isso está tudo dentro do grande programa cabeçado pela própria presidenta Dilma, que é o Viver Sem Limites. A nossa concepção de democracia extrapola a simples concepção liberal de votar e ser votado, que certamente é importante. A democracia é permitir que todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços e possam exercer todos os seus direitos. Nós estamos inaugurando agora em agosto, lá em Campinas, um Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, que é a tecnologia destinada aos deficientes. É um centro de ponta em termos de tecnologia e a partir de agora nós estamos desenvolvendo uma política para espraiar esses centros através de núcleos para todo o território nacional. Nós já temos quatro em funcionamento e, na verdade, serão mais 20 além dos quatro, através de uma chamada pública que já se encerrou, em que todas as universidades ou institutos federais públicos poderiam se candidatar. Se candidataram quase 40 instituições, portanto, agora é o trabalho de análise dos melhores projetos. E aí serão centros que se dedicarão nessas universidades ou institutos federais à pesquisa de novas tecnologias destinadas aos deficientes, assim como também um trabalho de disseminação daquelas tecnologias que já existem. Porque, às vezes, as pessoas não têm conhecimento que já há uma tecnologia capaz de dar conta da deficiência que ele enfrenta. Bom, são quatro núcleos em funcionamento. Qual é o balanço dessas experiências obtidas até agora com esses quatro núcleos? Olha, começando pelo centro de referência em Campinas, que já existe há mais tempo, como centro de tecnologia da informação Renato Archer, e que agora constituiu no seu interior um centro de referência em tecnologia assistiva, hoje nós desenvolvemos lá tecnologia de ponta, não só no Brasil, mas no mundo, destinada aos deficientes. A ideia é que, através desse centro nacional de referência, em relação com as universidades, utilizando o saber multidisciplinar que as universidades têm, nós possamos criar novas tecnologias. Porque, certamente, para enfrentar essa questão, não entra uma expertise só. Entram ali fisioterapeutas, engenheiros, químicos, físicos. E a universidade e o Instituto Federal é o locus adequado, porque congrega todas essas pessoas que, com o incentivo do governo federal, poderão tornar cada vez melhor, mais tranquila, mais acessível a vida desses brasileiros que são portadores de algum tipo de deficiência. Bom, o senhor falou em tecnologia de ponto. O que a gente pode esperar? São cadeiras motorizadas, próteses, né? Que tecnologia é essa que a gente pode esperar para o futuro? Olha, além dessas que tu citou, e como nós estamos na fase da Olimpíada, nós no Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro, nós já desenvolvemos alta tecnologia para os paratletas brasileiros, tanto cadeiras como próteses que lhe permitem participar de competições. Eu citaria, ali em Campinas, uma tecnologia que é de ponta no mundo inteiro, já teve, inclusive, repercussão nacional e internacional, que é uma prótese para traumas no crânio, especialmente no que se refere a crianças e adolescentes. Que como a criança e o adolescente estão em crescimento, é impossível colocar uma prótese no crânio, porque ela está em processo de crescimento. E isso é um problema seríssimo do ponto de vista da sobrevivência dessa criança e dessa adolescente. Ali em Campinas, já se desenvolveu, está em fase agora de relação com o setor industrial, para que isso possa ser produzido e tornado acessível às pessoas, uma tecnologia que permite que aquela prótese colocada no crânio vá se desenvolvendo ao mesmo tempo que o crânio da criança e do adolescente também está se desenvolvendo. Essa é uma tecnologia de ponta no mundo inteiro. O Brasil está na frente nessa pesquisa e certamente é motivo de satisfação para nós. Com esses núcleos, nós queremos disseminar essa tecnologia que já está em desenvolvimento em Campinas, essa e outras para o resto do país. Então, é apenas um exemplo, mas é um exemplo importante, do que se propõe esses centros, esses núcleos, porque certamente o nosso país ainda está num processo não desejável, desenvolvimento em termos de tecnologia assistiva. E o governo brasileiro, através desse programa Viver Sem Limites, está extremamente preocupado que nós possamos colocar essa tecnologia à disposição de todas as pessoas que necessitam da mesma. E é uma coisa também que mexe com a qualificação dos profissionais, né, secretário? Certamente. É um desafio muito importante para os nossos cientistas. É muito interessante, porque nós já estamos trabalhando, independente desses polos, desses núcleos, nós já estamos trabalhando com as universidades, com os institutos. E é muito interessante a receptividade extraordinária que nós encontramos com os nossos pesquisadores, com os nossos cientistas, que acabam se envolvendo, o que não era muito comum nas nossas universidades, com a tecnologia assistiva. Então, hoje, praticamente todas as universidades e boa parte dos institutos já tem essa preocupação e já tem algum tipo de desenvolvimento nessa área. E é possível também trazer gente de fora para trabalhar esse assunto aqui dentro? Ah, certamente. Hoje em dia se trabalha muito em rede, né? E a rede, ela rome com as fronteiras, ela permite o intercâmbio nacional e internacional, mas isso não prescinde também do intercâmbio, seja dos nossos pesquisadores e cientistas indo aos centros estrangeiros, aonde também existe pesquisa desse tipo, como trazendo também essas pessoas para cá, para que se possa intercambiar ideias, pesquisas e fazer com que a ciência avance cada vez mais. Secretário, qual é o investimento do governo para a criação desses espaços? Esses núcleos iniciais, são poucos, né? Ainda é um investimento relativamente modesto, são 20 milhões de reais. Para a importância do tema, considero que ainda é um investimento modesto, mas é um investimento inicial que certamente vai se multiplicar. Nós não estamos nos referindo aqui àqueles investimentos rotineiros, cotidianos, que já vem sendo realizados nos centros de pesquisa já em funcionamento. Agora, como atrair as instituições para abraçarem essa ideia? Olha, um dos grandes problemas que nós temos é interessar a indústria para esse tipo de tecnologia, porque certamente ao governo, às instituições públicas, cabe fazer a pesquisa, eventualmente o ensino, a extensão. Agora, não cabe ao governo fazer a produção industrial e colocá-la no mercado. Essa é uma tarefa da indústria brasileira. Como esta é uma tecnologia que tem uma base que pode ser produzida em série, mas que ao final ela é quase artesanal, porque ela tem que ser adaptada a cada usuário, cada caso é um caso, isso torna a sua produção problemática do ponto de vista do lucro, que é o objetivo certamente de uma empresa em uma sociedade capitalista como a nossa. Então, o que tem que se buscar é formas de incentivo que permitam que as indústrias também passem a produzir, porque é isso que vai possibilitar que essa tecnologia seja democratizada a nível nacional, que possa, inclusive, ser incluído nos itens do SUS, que o SUS possa fornecer gratuitamente, porque quando nós falamos que deve ser produzido pela indústria, não estamos querendo dizer que necessariamente tenha que ser adquirido pelo usuário. O governo tem os seus compromissos com isso aí através da saúde pública, mas o governo precisa adquirir de quem produz essa tecnologia. Mas já existe, inclusive, incentivos. Nesse momento, inclusive, existe uma linha de crédito da FINEP, que é um órgão de financiamento do Ministério, de cerca de R$ 100 milhões para indústrias que desejem produzir tecnologias nessa área. Assim como o Banco do Brasil também tem uma linha de financiamento individual para que os deficientes possam adquirir cadeira de rodas, próteses, etc. É um juro praticamente zero a longo prazo e que não é tão usado porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm conhecimento. Mas hoje, qualquer deficiente pode ir ao Banco do Brasil e receber o financiamento para a aquisição do seu equipamento. Agora, secretário, investir nessa tecnologia, isso é importante porque isso vai dar uma independência para quem tem deficiência. Certamente. É aquilo que eu falava anteriormente. A gente, quando fala em democracia, a gente pensa muito em votar e ser votado, que é uma parte essencial da democracia, sem dúvida alguma. Mas democracia não é só isso. Democracia é tornar a saúde acessível, a educação acessível, é permitir que os portadores de deficiência tenham acesso a todos os espaços. E a gente anda nas ruas das cidades, inclusive em Brasília, a gente percebe que nos logradores públicos muitas vezes não tem rampa de acesso, nas escadas não tem rampa de acesso. Isso é um tolimento da liberdade democrática daquele cidadão que é portador de uma deficiência e não consegue ter acesso a um ônibus. Muitas vezes, porque às vezes o ônibus não tem aquele equipamento que lhe permita subir com a sua cadeira para o mesmo. Bom, concluindo então, a tecnologia é importante, mas ela tem que andar junto com a acessibilidade. Não adianta ter a cadeira mais moderna do mundo se não tem uma rampa. Exatamente. E aí é uma questão muito de cultura. É necessário criar essa cultura na sociedade brasileira. Tem se criado, acho que tem avançado bastante, mas ainda temos que avançar muito mais, que é o respeito ao deficiente, é os gestores públicos entender que aquele cidadão tem tanto direito quanto qualquer outro, portanto, que os ônibus têm que ser acessíveis, que as calçadas têm que ser acessíveis, que as escadas têm que ser acessíveis. É uma questão de cultura democrática que o nosso país, felizmente, tem avançado bastante ultimamente. E até para que essas pessoas com deficiência possam fazer coisas comuns, como, por exemplo, frequentar uma escola, né? Porque tem muita gente que não consegue nem estudar porque não tem como se locomover, né? Exatamente. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Mais informações é só entrar na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.